Falavam muito que eu tinha o nariz grande, mas até aí tudo normal. Afinal, o que eu precisava era ter coragem. Isso, penso, nunca me faltou. Falam também que eu carrego um sotaque estranho, mas para esquisito, né? Bom, tem que saber que meu pai, Edmundo Iacones, era um legítimo imigrante italiano. Aí não tem jeito, né? O sotaque vem mesmo. É quase que hereditário. E ainda tem essa coisa do interior que gruta na gente e não sai nunca mais. De mamãe eu herdei o sobrenome. Eu não sei quais são as razões que levam alguém para este ou aquele caminho, mas tem uma pulsão, uma intensidade, um troço que arrebata a gente nessa coisa magnífica que é o teatro. Isso, isso eu entendo bem. Foi no palco que pude viver coisas que jamais pensaria. sequer imaginaria se ainda estivesse na firma de seguros. Sim. Eu fui escriturária numa firma de seguros em São Paulo. Eu também tenho o diploma de professora, viu? O teatro, o teatro foi um encontro, que de fato estava previsto na minha vida. É assim que eu penso. É assim que eu gosto de pensar. Tanto que aos 20 anos fui ao Rio ser aquilo que de alguma forma sempre quis ser. Eu não fiquei muito tempo por lá, não. Em 43, voltei para São Paulo, fiz rádio teatro, trabalhei inclusive com o Décio de Almeida Prado. Enfim, fiquei meio chinelo de véio, meio lá, meio cá. Mas eu fiz muita coisa importante no Rio. Eu trabalhei com o Zimbins, fiz vestido de noiva de Nelson Rodrigues, muita coisa. Mas eu considero que me profissionalizei de fato em São Paulo. Onde inclusive dei aula na Escola de Artes Dramáticas. E depois fui para o TBC, onde me contrataram como atriz. Sim, foi contrato mesmo. Essa história tem um pano de fundo que falando agora parece engraçado, mas na época não foi não. O que aconteceu foi que uma atriz recusou um papel porque não queria falar a palavra amante e nem beijar em cena. Foi então que me chamaram para substituí-la e eu exigi que me contratassem. Tinha que parar com essa história que artista é tudo diletante, né? Por volta de 55, o TBC começou a ficar meio mal das pernas. E eu e o Valmor decidimos alugar o teatro da Federação Paulista de Futebol. Conosco veio trabalhar minha irmã, Cleide, e o Zimbinski. E para inaugurar o teatro montamos o Santo e a Porca. No querido Suassuna. A gente trabalhava muito. Mesmo assim, em 68, eu assumi a presidência da Comissão Estadual de Teatro. Eu fui ser uma espécie de mediadora entre os artistas e o governo, né? Foi então que eu recebi um convite desafiador. Esperando o Godot de Beckett. Como eu poderia imaginar que num dia qualquer eu subiria no palco pra fazer o primeiro ato de uma peça e depois não voltaria pra receber os cumprimentos da plateia. Nem pra me despedir dos meus filhos, amigos, familiares. Às vezes são esses os mistérios e os desafios da vida, né? Viver é ir ao encontro. Como diria Cassilda Becker. 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 Legenda por Sônia Ruberti